Fala povo lindo do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu me chamo Larissa Petrizo. Hoje resolvi falar, soltar o verbo, entendeu? Que se exploda o mundo. O LUCO MEU! Gente, não é nada disso que vocês estão vendo no título. Pra começo de conversa, assistam o vídeo até o final. Ok? Olha, eu fiz um vídeo, vai fazer um ano atrás mais ou menos, falando 5 motivos pra você não ir morar em Fortaleza. E esse vídeo criou maior polêmica. Bem no comecinho do vídeo, eu falo que na verdade as pessoas me pediram muito pra fazer esse tipo de conteúdo, né? Pra falar os 5 motivos pra não morar em Fortaleza. Porque eu morei em Fortaleza durante 3 anos da minha vida. Fui porque o meu noivo foi a trabalho e eu fui pra não, né, se separar dele. E tive que ir, morei durante 3 anos. Amei muito Fortaleza. Só que a gente voltou pra minha cidade, que é pré-grande litoral de São Paulo. Que é um litoral, que é uma cidade de praia, uma cidade turística também. E quando eu cheguei, a primeira coisa que todo mundo me perguntou é Larissa, me fala, e aí o que você achou? Mas lá é ruim, mas ah, não é, não tem só lado positivo, fala lá negativo. Isso em geral. Família, amigos, pessoas que eu vejo na rua, pessoas que me conheciam somente pelo Instagram. Então, gente, eu resolvi fazer esse vídeo dos 5 motivos pra não morar em Fortaleza. Porque eu também fiz os 5 motivos pra morar em Fortaleza. No começo desse vídeo eu falo também que o lado positivo é muito maior do que o negativo, né. E que o negativo são detalhes. Na minha história, eu morei durante 3 anos em Fortaleza. E tive algumas experiências boas e negativas. Mas com certeza, com todas as dúvidas, eu posso dizer que as qualidades sempre foram muito maiores que os defeitos, tá. Então assim, ó, sempre, sempre, sempre vai ter muito mais coisa boa do que coisa negativa de Fortaleza, de falar. Gente, toda vez que alguém vem me perguntar se eu gostei de Fortaleza, se é legal e tal, vocês sempre me perguntam muito o lado negativo. Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo, mas já quero deixar bem claro que os pontos bons de Fortaleza sempre vão ser maiores, tá bom? E eu fui extremamente julgada, extremamente criticada. Eu entendo. Obviamente foi um tema mega delicado que eu quis tratar naquele vídeo. Porque eu, Larissa, poderia ter usado a minha cabeça, né. É, que a gente tem cabeça pra pensar. E ter juntado os dois temas, né, o lado positivo e o negativo. Mas eu fiz aí só o lado negativo e foi aí que deu um boom, né. Todo mundo começou a ter bastante crítica, ter bastante hater, bastante coisa falando, né. Enfim, gente que sai do YouTube, que pra ir no meu Instagram me ofender. Mas, sinceramente, pra mim não tem problema. Porque a gente não só acerta na vida, a gente erra também. E não que esse vídeo seja uma forma de eu chegar aqui e falar, ai meu Deus, me vitimizar. Ao contrário, eu tô aqui pra falar e pra mostrar pra vocês, se vocês também querem assistir esse vídeo, de eu falando os cinco motivos pra não morar em Fortaleza. Mas, gente, de um olhar diferente. Um olhar que eu não, de forma nenhuma, quis ser uma pessoa de nariz em pé, de julgar o pessoal, o povo cearense, ou guspir pra cima e cair na testa. Na verdade, eu quis realmente falar os pontos negativos numa visão geral. Porque, gente, eu tenho amigos cearenses, eu tenho família lá, né. Assim, família, eu digo, vínculo mesmo de amizade, que eu converso todos os dias. Então, assim, é uma paixão extrema por aquele povo, aquela cultura. Foi uma época que eu sofri muito, que eu fiquei longe da minha família, mas eu fui muito feliz. Então, assim, em Fortaleza eu guardo com um pedaço muito carinhoso, assim, dentro do meu coração e que é o que importa. Naquele vídeo, eu falo, sim, os cinco motivos. Que você não deve morar em Fortaleza, mas também eu falo, gente, que tem outros vídeos aqui no canal falando muito bem. Aliás, dando dicas de passeios em Fortaleza, onde você deve ir, onde você deve tomar cuidado. Gente, o que mais tem eu falando disso. Então, assim, se você se sentiu ofendido assistindo aquele meu primeiro vídeo falando cinco motivos de Fortaleza, eu quero dizer pra você, desculpa, não foi intenção. E existe, sim, como toda cidade, como a minha cidade, como São Paulo, como qualquer outro lugar, o lado positivo e o negativo, tá? Então, é isso. O vídeo de hoje é mais um feedback bem rapidinho aí. Pra quem assistiu aquele outro vídeo, não entendeu, ou me achou, sei lá, uma personalidade em pé, sabe? Achei que eu falei mal daquela cidade de forma alguma, sendo que eu falo várias vezes aqui no vídeo que realmente o lado positivo é muito maior do que o negativo. E aí, às vezes, as pessoas ficam chateadas, né? Acabam pulando vídeo, não assistindo o vídeo inteiro e acabam pulando as partes mais importantes que eu falo que eu amo aquela cidade. Então, não me levem a mal, pelo amor de Deus. Fortaleza tá num lugar muito carinhoso aqui dentro do meu coração, tá bom? Então, é isso. O vídeo de hoje, se inscreve no canal, dá like, curte, comenta bastante e é isso. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!